Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 25 de novembro, glorifique dando graças. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, 15 Gratidão é a alegria direcionada a Deus pela sua graça. Mas em sua própria natureza, a gratidão glorifica o doador. A gratidão reconhece a sua própria necessidade e a beneficência do doador. Assim como eu me humilho e exalto a garçonete no restaurante quando eu digo obrigado a ela, assim eu me humilho e exalto a Deus quando eu sou grato a ele. A diferença, é claro, é que eu, de fato, estou infinitamente em dívida com Deus pela sua graça e tudo o que ele faz por mim é livre e imerecido. Mas a questão é que a gratidão glorifica o doador, glorifica a Deus. E esse é o objetivo final de Paulo em todos os seus labores. Por causa da igreja, sim, mas acima e além disso, para a glória de Deus. O que é maravilhoso no Evangelho é que a resposta que exige de nós para a glória de Deus é também a resposta que sentimos ser a mais natural e alegre, ou seja, gratidão pela graça. A glória de Deus e a nossa alegria não estão em competição. Uma vida que dá glória a Deus por sua graça e uma vida de profunda alegria são sempre a mesma vida. E o que as faz uma é a gratidão. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br